Vou falar de um motociclista que morreu no Jardim Aeroporto, Anderson da Silva Cândido, de 37 anos. Ele foi encontrado sem vida no início da tarde de ontem. Ele estava ao lado de uma motocicleta na avenida José Barbosa Rodrigues, no bairro Jardim Aeroporto. Segundo as informações apuradas pela reportagem, a vítima teria perdido o controle da direção e com isso bateu com a cabeça na cerca. O serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU foi acionado e constatou o óbito de Anderson. A equipe do batalhão de trânsito também esteve no local e constatou que a vítima não tinha carteira nacional de habilitação. Já a moto foi encaminhada ao Departamento Estadual de Trânsito. O caso foi registrado como morte a esclarecer na 7ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.